Um jovem brasileiro encontrou uma falha de segurança no Gmail. A vulnerabilidade que afeta e-mails corporativos foi descoberta pelo Leandro Duarte, autor do livro Hackear Sem Programar. O Google está ciente do problema, mas até agora não arrumou uma solução. Vejam agora os detalhes. Se você faz uso do Gmail corporativo, fique atento. Pode ser que alguém esteja recebendo todos os seus e-mails sem que você saiba. E acredite se quiser, o Google já foi notificado, mas não corrigiu o problema até agora. A vulnerabilidade de segurança foi encontrada pela primeira vez em 2020, pelo desenvolvedor brasileiro Leandro Duarte. Inclusive, o jovem, nascido em Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, foi parar no Hall da Fama do Google e recebeu um prêmio de 500 dólares pela descoberta. A falha foi encontrada na função de encaminhamento automático de e-mails. Em contas pessoais, com o domínio terminando com arroba gmail.com, o usuário recebe um aviso se a função for ativada. Mas isso não ocorre nas contas corporativas. Caso um cibercriminoso tenha acesso à conta, ele pode habilitar a função sem consentimento e o usuário não recebe nenhuma notificação. Daí, ele não tem nenhum sinal de que a funcionalidade foi ativada e que os e-mails estão sendo compartilhados com outra conta. Essa forma de clonar e-mails é potencialmente perigosa e pode até comprometer a conta da vítima e das empresas. Em nota ao olhar digital, o Google Diz ainda está investigando o assunto para tomar as medidas necessárias. E agora, nós vamos conversar ao vivo com o Leandro Duarte, que descobriu e comunicou essa falha ao Google. O Leandro já está aqui com a gente ao vivo, olha, na nossa tela. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo à nossa edição do Boletim. Boa noite, Marisa. Tudo bem? Prazer estar aqui com o olhar digital esta noite. O prazer é nosso. Leandro, vamos falar um pouquinho sobre essa descoberta dessa vulnerabilidade. Conta um pouquinho pra gente, Leandro, por favor. Como que foi o processo de descoberta dessa vulnerabilidade? Bom, essa vulnerabilidade, diferente das outras que eu achei, já achei algumas outras, ela não foi fruto de um teste. Então, eu não fiz nenhum teste, vários testes no sistema. Ela foi fruto da própria experiência que eu tive de redirecionar alguns e-mails que eu tive, que eu tinha, né, pra um e-mail corporativo. Então, o processo de descoberta, ele se deu quando eu redirecionei vários e-mails que eu tinha para um e-mail corporativo. Então, eu descobri que quando você tem um e-mail arroba de e-mail.com, quando você redireciona todos os e-mails pra ele, aparece uma mensagem lá vermelha gigante. Os seus e-mails estão sendo redirecionados e tal. E quando você tem um e-mail corporativo, não aparece. Então, você pode trocar de computador, pode trocar de senha, pode formatar a sua máquina. E vocês mesmos vão continuar sendo redirecionados sem você ter consciência disso. Então, foi um processo de experiência, não de pen-teste. Que coisa, né? Interessante. Foi realmente no uso, então, que você percebeu essa possibilidade, não é? Agora, Leandro, como que o usuário pode saber se há algum e-mail utilizando, cadastrado, né, sem o consentimento, utilizando essa função de encaminhamento automático? Como que a pessoa pode perceber isso? Isso é super fácil. Se você tiver um e-mail arroba gmail.com, se os seus e-mails venham a ser encaminhados, vai ficar uma mensagem vermelha por 7 no seu e-mail. E você pode juntar isso na versão desktop. Agora, se o seu e-mail for em e-mail corporativo, arroba x.com, no site do Olhar Digital, lá tem todos os passo a passo pra você ver, mas, basicamente, você vai entrar no site do e-mail desktop e vai entrar nas configurações, ali nas configurações básicas, e vai procurar a sessão de IMAP. Lá na sessão de IMAP, vai mostrar se os seus e-mails estão sendo redirecionados ou não. Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho na questão de segurança, não é? Da parte das empresas. Esses e-mails que são comprometidos aí, essa privacidade e a segurança. Ele, essa vulnerabilidade, pode expor os dados das empresas também ou não? Com certeza, principalmente as empresas, porque o usuário normal hoje, eu, você, nós utilizamos o arroba x.com. O arroba x.com é mais difícil de explorar essa vulnerabilidade porque tem uma mensagem de investigante avisando desktop. Agora, em e-mails corporativos, de bancos, de empreiteiras, de editoras, jornais, etc., os governos são os mais afetados porque ao você redirecionar os e-mails, não vai ter nenhuma mensagem te avisando, nada do tipo. Então, principalmente empresas são afetadas. Agora, Leandro, agora é muito curioso essa sua história, né? De você descobrir aí uma vulnerabilidade no seu uso. E, normalmente, as empresas de tecnologia, quando recebem informações sobre vulnerabilidade, sobre bugs e tudo mais, eles reconhecem, né? Eles até recompensam as pessoas e corrigem, mas parece que não foi bem esse caso, por enquanto, com o Google, não é? Ele soube da vulnerabilidade, você entrou em contato com eles, conta um pouquinho dessa história e por que ainda não foi corrigido. Fala pra gente. Tá bom. Para o espectador entender, as empresas de tecnologia grandes, elas têm programas de bug bounty. Bug bounty, você acha uma falha, envia para a empresa e a empresa te recompensa. No meu caso, com a Google em específico, em outros casos nunca aconteceu isso, mas no meu caso com a Google em específico, eu fiz o relatório, enviei para a Google, elas reconheceram, me inseriram no Google How to Fam, me pagaram também a quantia de 500 dólares, que eu preferi doar, mas eles não corrigiram a falha por algum motivo. Então, eu não sei por que eles não corrigiram e eu acho que a Google teria que dar essa resposta. É, parece até que nós temos aí uma informação de que eles disseram que não existe uma vulnerabilidade, mas que sim, é uma sugestão de uma nova função, ou de uma função. Isso procede? Marisa, isso não procede. Você pode olhar lá no site do Olhar Digital, lá tem os passos a passos para você replicar essa falha. E eu, Marisa, seria muito estranho você ter um e-mail, sei lá, marisa.olhardital.com e os seus... Bom, vamos supor que alguém entre no seu e-mail e redireciona todos os seus e-mails e você não fica sabendo de nada, sabe? Você não tem nenhum alerta, nenhum e-mail, nenhum WhatsApp, nada do tipo te avisando. E, então, eu discordo deles que isso seria uma feature ou algo do tipo. E lá no site do Olhar Digital tem um passo a passo para você replicar essa falha. Então, fica a critério também do leitor, né, do usuário e lá ele determinar se isso é uma falha ou não. Porque acho que a partir do momento que a pessoa tem ciência vai ali ver que realmente é uma falha. Tá certo. Leandro, você é programador, você trabalha com tecnologia, é isso? Só fala um pouquinho que você lançou um livro, não é? O Hackear Sem Programar. Só fala um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho. Sim, sim. Eu programo desde criança, desde os 12 anos. Então, quando eu era criança eu comecei a desenvolver ali alguns programas que eu automatizava a formatação de computadores, instalação de programas e etc. Fui pegando gosto. E eu trabalhei no ramo de tecnologia, eu trabalhei no Itaú Unibanco, que eu saí agora faz três meses como engenheiro de software. E, bom, sobre o livro, o livro se chama Hackear Sem Programar e nesse livro eu ensino algumas técnicas que hackers usam para não hackear sistemas, porque hoje está muito difícil você hackear um sistema, mas para como você hackeia o usuário e como o usuário pode se defender. Então, lá ensina várias técnicas sobre como usuários são hackeados hoje em dia super facilmente com ferramentas da Dark Web, etc. E também ensina como o usuário pode se defender de vazamentos de dados, de phishing, de coisas do tipo. Tá certo. Então, tá aí. Parabéns, obrigada, viu, Leandro, por participar aqui com a gente da nossa edição e por essas informações todas. Vamos acompanhar aí esse caso. Muito obrigada e boa noite. Obrigado a você, Marita. Boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar de perto, não é? Para ver aí qual é a solução para essa vulnerabilidade. E aí o